Ah, nós aqui, travess. Olá, pessoal. Quer ganhar o livro? Ah, quer? Então, vamos lá. Vamos participar da promoção. O que eu tenho que fazer para ganhar o livro? Simples. Você vai compartilhar as aulas ou no Facebook ou no YouTube. Você tem que compartilhar, você tem que comentar. Quanto mais você divulgar o curso, maior é a chance. Aí, nós vamos rastrear os dois alunos que mais compartilharam o curso e aí nós vamos premiá-los com o livro. Pequeno livro, tá? Pequeno livro será entregue na sua casa, devidamente autografado por mim. Quando que eu vou dar o resultado? Logo depois da Páscoa. A Páscoa é dia 27 do 3, então, logo depois da Páscoa, eu vou dar o resultado. Então, só para encerrar, como que você vai participar? Cada aula que já está publicada no curso do livro, são mais de 60 vídeos, comente, compartilhe, ou no YouTube ou no Facebook. Nós vamos rastrear os dois alunos que mais fizeram a tarefa e eles vão ganhar o livro. Tudo bem, pessoal? Então, tá legal. Depois da Páscoa, ó, vai ganhar livrinho autografado, né? Até lá. Obrigado.